Olha, o Romão acabou de chegar lá na recepção perguntando pelo dado. Mas como é que é, né, gente? Se bobear, eles vão se pegar de novo. Por que que você me entrou, hein, cara? É, mano, por que que você tá esperando o dado aqui fora? Qual o motivo? E aí, Romão? Você quer conversar comigo, cara? Por que me chamou aqui fora? Aí, dado, eu vim aqui acertar os ponteiros com você. Só não entrei lá porque eu fui expulso da academia. E daí? O que que tá acontecendo, Romão? Dá bem, Bela, chegou numa boa hora. Eu vim aqui pra... pedir desculpa a todos vocês pelo meu comportamento. Ou agir mal. Tô consciente de que, se a gente tiver violência, isso é um péssimo exemplo vindo de um professor. Aliás, como professor, continuo um ótimo lutador. Porque professor mesmo é aquele que me fez ser campeão brasileiro. Eduardo Siqueira. Romão, a dona Paula soube que você tava aqui fora e pediu pra você ir falar com ela. A sociedade já é tão violenta. É claro que a obrigação do professor é ensinar conceitos que permitam as pessoas a se defenderem. Mas tentando evitar o confronto. Principalmente em colegas de turma, Romão. Romão, você fez exatamente o contrário. Você foi um péssimo professor. Você tem toda a razão, Paula. Não tenho nada pra dizer em minha defesa. Apenas que lamento muito, né? Bom, eu pensei muito no que você fez. No seu passado. E, bom, você trouxe vários títulos pra malhação. Você é um excelente atleta. E até esse lastimável acidente, você foi muito importante pra todos nós. Então eu... Eu decidi não expulsar você da academia. O quê? Você jura, Paula? Eu nem sei como te agradecer. Eu prometo que eu nunca mais vou participar nem se tiver nenhuma briga aqui dentro da academia. Eu tenho certeza disso. É, eu vou estar com tudo isso que aconteceu. Perdi uma oportunidade de ouro. De mostrar pro meu pai que podia me dar bem. Me dedicando ao juiz Jitsu em tempo integral. Olha, Romão, acho difícil você conseguir convencer seu pai de que isso vai ser uma boa pra você. Muito difícil. Que nada, rapaz. Se eu associasse a minha atividade esportiva com os negócios do meu pai, eu ia ser um esportista bem-sucedido. E um homem de negócio. Porque eu ia conseguir patrocínios e contratos pro resto da minha vida. E ainda poder montar uma empresa de comunicação especializada em marketing esportivo. Que barato, meu irmão. É, Mocotó, uma empresa que descola patrocínio pra atletas, clubes e academias. E fico uma percentagem. Os conhecimentos do meu pai iam ser barbada. Eu ia transformar a Malhação na maior academia do Brasil. Trazendo rios de dinheiro, Mocotó. Pô, Romão, mas ainda tá em tempo. Por que você não me fala com a Paula? Não. Eu tive minha chance e perdi.